Localizado na zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana é um dos cartões postais da cidade por suas paisagens e praias de tirar o fôlego. Além disso, ela é considerada um dos bairros mais famosos do mundo por suas atividades turísticas variadas. Entre elas estão os seus diversos festivais, bares, cinemas, shows e teatros. A vida noturna de Copacabana é bastante agitada e atrai pessoas de todas as idades. Então, se você está de passagem rápida pelo Rio de Janeiro e quer saber o que fazer em um dia em Copacabana, está no lugar certo. Vem com a gente e fique ligado nesse roteiro. Tour pelo Forte Comece o dia no Forte de Copacabana, bem pertinho de nossas unidades B&B Hotels, desfrutando de um café da manhã com vista para o mar. Ele é considerado um dos monumentos históricos mais importantes da cidade, por ter sido construído para proteger a cidade de invasões marítimas no início do século XX. Hoje, o local também é um importante museu militar e uma ótima oportunidade para conhecer a história da cidade e apreciar as paisagens únicas do Rio de Janeiro. Parque Estadual da Chacrinha Para quem adora estar ainda mais perto da natureza, este é o lugar certo. Essa é uma das unidades de preservação dos ecossistemas naturais do Rio de Janeiro. No local, também é possível encontrar algumas espécies de animais, como o gambá, o tatu, o gavião carijó e a coruja. Além disso, o parque tem espaço para pessoas de todas as idades, com fácil acesso, presença de bancos para descanso e brinquedos para as crianças. Vamos conhecer? Comer na Confeitaria Colombo Se você ama história e muita cultura, esse é o lugar certo. Considerada como mais um patrimônio cultural e histórico da cidade, a confeitaria possui um menu de dar água na boca e uma das decorações inspiradas na Belle Epoque do Rio de Janeiro, contando com muitos espelhos e cristais trazidos da Bélgica. Vale a pena a visita. Bar do Adão Se você quer um lugar alto astral, badalado e com bom preço para apreciar um delicioso e crocante pastel, esse é uma dica certeira. Fundado em 1991, o bar já encantou todas as redondezas de Copacabana. Mirante do Leme Localizado na Praia do Leme, entre a Praia de Copacabana e o Morro da Urca, o Mirante proporciona uma vista linda e panorâmica de 360 graus da cidade do Rio de Janeiro. Ótimo para ter vários cliques, hein? Vale a dica. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com quem você quer passear em Copacabana. Gostou do Leme